Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Novidade da Vaza Toga O jornalista soltou mais uma notícia bombástica E dessa vez vindo direto do poderoso chefão Ele mesmo foi quem falou Antigamente, há uns dias atrás, estavam falando que Ah, mas nenhuma mensagem foi o poderoso chefão que falou Então não tem como provar que foi ele que mandou E bababá e bibi, agora tá aí Uma que foi ele que falou, né? O jornalista tava só esperando sair alguma coisa pra ele ir lá e bater de frente, né? Esse cara aí tá sendo um bom estrategista E eu acredito que o que ele tem em mãos vai acabar derrubando o poderoso chefão O cara tá sendo um baita de um estrategista Até achei que ele tinha desistido, né pessoal? Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal E bora pro vídeo Mas agora, Glenn Greenwald volta à carga Em mais uma reportagem popularmente conhecida como Vasatoga A Folha de São Paulo revelou conversas entre auxiliares de Alexandre de Moraes no TSE O Tribunal Superior Eleitoral Que mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o X, o X Após o bilionário Elon Musk assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdo Nos termos ordenados pelo supermagistrado As conversas são de março de 2023 Cinco meses após a eleição presidencial no Brasil E tratam de publicações sem relação direta com assuntos da alçada do TSE Os diálogos são de um grupo no WhatsApp E esse grupo é formado pelo juiz auxiliar de Moraes no TSE Marco Antônio Vargas E por integrantes da assessoria especial de enfrentamento à desinformação Também do Tribunal Superior Eleitoral Depois de ser informado sobre a discordância de Elon Musk Em relação a suas solicitações Moraes decidiu mudar de postura Aspas Então vamos endurecer com eles Prepare relatórios em relação a esses casos E mande para o inquérito das fake news Vou mandar tirar sob pena de multa Fecho aspas Na sequência, a mensagem de Moraes Marco Antônio Vargas responde assim Aspas Vamos caprichar no relatório para esse fim Fecho aspas Só faltou ele falar chefinho Ontem o ex revelou uma nova decisão sigilosa de Alexandre de Moraes Com ordens para remoção de perfis da rede social A plataforma acusou o magistrado de violar a liberdade de expressão dos usuários E se queixou do fato de não ter tido acesso à íntegra da fundamentação jurídica que embasou os despachos As decisões foram contra o deputado Nicolas Ferreira, o influenciador Monarque e o senador Alan Rick e outras personalidades ligadas à direita, Fernanda Eu acho muito engraçado essa coisa de vazar o WhatsApp Muito me admiro uma pessoa achar que domina um país do jeito que ele está fazendo Achar 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 E deixar mensagens deste cunho em WhatsApp Manda fazer relatórios, multas, que é o que ele vem colocando a rodo Não precisa mais... tudo é multa, tudo é... tudo a gente está vendo que é multa Então eu até pergunto, porque eu fico até leiga nesse tipo de coisa, em relação às atitudes do nosso querido ministro Porque ficou... tá achando que é um ditador... Tá achando é o Haddad Tá achando é outro ministro Tá achando que é um ditador... Tá achando é outro ministro Mas está no cursinho ainda, ele está... porque deixar esse tipo de mensagens Vamos fazer, vamos mandar prender, mandar soltar Tudo é assim exposto pra todo mundo ver nesses 6 gigas que a gente tem e haja informação, né, Caminato? Exatamente E é cada dia uma bomba Olha, eu não sei se cada dia uma bomba Mas essas que foram suficientes num país democrático sério Vamos pegar uma democracia bem furrecona, que é a Itália, por exemplo Porque lá é o caos Lá, se uma coisa dessa acontece, se uma só dessas revelações acontece Já era o suficiente pra ele ter sido expurgado da vida pública Mas aqui no Brasil, não E só pra recapitular, professor A gente precisa lembrar desses detalhes Em primeiro lugar, os inquéritos do fim do mundo Os inquéritos da fake news e o inquérito das milícias digitais Que foram abertas pelo próprio Moraes O que diz o artigo 43 do Regimento Interno do STF? Ocorrendo infração à lei penal na sede ou na dependência do tribunal Ou seja, do Supremo Tribunal Federal O presidente instaurará o inquérito Se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição Ok? Ele só vai instaurar o inquérito Instaurar O artigo, ele não fala Mais nada Mais nada Além de instaurar o inquérito Porque prestem atenção nisso aqui Que isso é ponta que ninguém vê Uma coisa é você instaurar o inquérito, professor Outra coisa é você presidir o inquérito Você instaurar o inquérito Nada mais é do que você abrir o inquérito Deu o andamento ao inquérito Está lá, colocou um número Tem um número oficial para quem quiser pesquisar Quem for lá, se é sigilo Eu quero ver É o inquérito desse número Instaurar é isso O que o Alexandre Moraes está fazendo? O Alexandre Moraes está agindo como O delegado de polícia E como o representante do Ministério Público ao mesmo tempo Como instaurador do inquérito Ele tão somente abre Mas isso se acontece dentro das dependências do STF E o artigo é muito claro E em direito penal você não pode ter interpretações extensivas É a regra constitucional do princípio da legalidade estrita Então ele não podia abrir esses inquéritos De jeito nenhum E se fosse o caso Porque o crime aconteceu dentro Na instalação física do STF Ele só instauraria Mas não presidiria Agora, ele Planta a denúncia falsa Dentro desses inquéritos Ele peticiona Ele produz a prova E dá a decisão Por mais que Se fosse o caso do crime ter ocorrido Dentro da sede do STF Ele só instauraria Ele não poderia presidir Fazer o que ele faz É esdrúxulo O que aparece pra gente Ele não pode fazer absolutamente nada E aí você vê a mensagem dele A mensagem dele Ah, não estou gostando Agora faz um relatório Usa da sua criatividade Chuchu Que eu quero chegar rasgando na multa Aí outro fala Hum, sim, chefinho É isso Mas basicamente é isso mesmo É curioso Que a exposição Que você apresentou Mostra claro Primeiro ele preside Algo que já começa Com vício de origem Porque ele não poderia instaurar Pelo menos É o que parte dos juristas Aqueles que tentam estudar Pelo menos a legislação Convergiram para essa opinião Então já começou Com vício de origem E não teve ninguém Com força, coragem E eu diria Mulheres e homens de verdade Não como questão De orientação sexual Mas como questão De contraposição a moleques Mulheres e homens de verdade Que ali tentaram De alguma forma Apresentar as barreiras A esse vício de origem Que impediria tudo o que ele fez Porque à medida que ele foi Conquistando espaço e poder Ele foi avançando Hoje não tem mais Não tem mais nenhuma possibilidade De freá-lo Exceto se houver uma suposta Uma iluminação agostiniana Na cabeça dos senadores Para eles tomarem coragem E botarem um freio No ministro Alexandre de Moraes Do senador Não tem mais nem falando Do Rodrigo Pacheco Quando a Fernanda falou A respeito da coragem Que ele tem Talvez esse seja um vício Que o Alexandre adquiriu E ele está cometendo Erros sucessivos Que eu lembro Quando eu tinha 17 anos E no meio do paraquedismo Havia algo que sempre se dizia No dia que você Como paraquedista Perder o medo Pare de saltar Por quê? Porque você começa A ser displicente Com os instrumentos E negligente Em relação ao ambiente No qual você vai saltar A tendência é a morte A pessoa morre Que foi uma razão Pela qual Aparou o paraquedismo Lá em Manaus Porque eu sou de Manaus Alguém chegou A ter essa negligência Saltou Não verificou A dobra A dobragem do paraquedro De uma forma adequada Ele charutou Caiu e morreu Talvez o Alexandre de Moraes Esteja caminhando Nesta direção E nesse sentido Porque ele perdeu Totalmente o medo Porque o caso dele Não é de bravura Para enfrentar Aqueles que são contra A democracia Ele nem sabe direito O que é a democracia Porque se ele soubesse Ele saberia que A democracia É ter instrumentos Para que ele Seja controlado Porque ele é governante Ele é o governo Ele faz parte dos poderes Que a sociedade É obrigada a admitir Para que ela tenha organização Você sabe que o Silvio Navarro No Oeste Sem Filtro Acho que foi essa semana Ou foi no final Da semana passada Foi nessa semana Ele fez Na segunda-feira Se eu não me engano Um apanhado Das falas Dos ministros Do STF Foi bem interessante Mostrando o posicionamento O discurso político Deles Antes desse caso Aí ele mostrou Um trecho Do Alexandre de Moraes No dia que ele foi É aprovado Na sabatina do Senado Na CCJ Aliás Ele foi aprovado ali Ele fez um discurso Professor Que você via ali Que não ia prestar Porque ele falava Com impostação de político Em primeiro lugar Exato Vai proteger a Constituição Aí ele falou Umas groselhas Que só por Jesus Cristo Na causa mortes Ele vira assim Prometo defender as leis Conforme o pensamento De Platão Aristóteles Montesquieu Ele jogou Platão Aristóteles Montesquieu No mesmo saco Mal sabendo ele Que Platão É o pai Do totalitarismo A república de Platão É um projeto De legislação totalitária Onde ele diz expressamente Ah eu não vi isso Então lê no grego original Que nem eu fiz Que tá lá Se o povo Não quiser aceitar A sua condição Se o povo Não quiser aprender Que a república Tem que ser assim Ele tem que ter O incentivo da força Isso é Platão Isso tá lá Tá explícito A ideia é exatamente Chegar a um grupo De indivíduos Supostamente iluminados Daí já não é mais A iluminação do iluminismo Nem a agostiniana Mas com capacidade De ver aquilo Que tá por trás Dentro da caverna Por isso eles veem a verdade E por isso eles podem impor Se necessário Com a força Mas ali Eu até não sei Se ele tem a capacidade De entender isso Mas ele tinha a clareza De que essa ideia Era a ideia Que deveria ser Gerir todo o comportamento Eu tive a infelicidade De estar lá no congresso Eu vi Essa data Eu sou testemunha Eu vi aquilo Eu lamentei A tristeza que me deu É quando eu vi Não só o processo dele Depois da sabatina Ser aprovado Mas a maneira Como foi feita a sabatina Quando chegou O senador Garibaldo Alves Filho Disse assim Nós temos que aproveitar O momento Para fazer as transformações Do Brasil E todo mundo Será se ele vai mudar O processo de indicação E sabatina De ministro supremo Temos que acabar Com a seca no nordeste Todo mundo ficou olhando Para a cara do outro O que esse cara quer falar Afinal de contas Sabe qual era o problema? É que a sabatina Estava começando A desviar o foco Que quero não contradizer Ou não constranger Aquele que já tinha sido aprovado Aí ele trouxe algo Para esfriar os ânimos E assim desviar o assunto E todo mundo caminhar A sabatina por si só Foi um lixo Não à toa Que independentemente Do que ele falasse Como foi nos últimos 20 anos Que sabatina foi boa? A sabatina não tem como O processo está errado Até a inversão Qual era uma proposta Que se discutia Na universidade Um grupo de indivíduos Não na universidade Vou deixar a universidade fora Um grupo de indivíduos Com quem eu me relacionava A proposta era Em vez de mandar Três para o Lula Escolher um Ou qualquer presidente E manda para ser sabatinado Esse um Que aí vira uma negociação política Quando chega No momento da sabatina A negociação já foi feita Você poderia Só um ato Já modificaria Por mais que não melhorasse muito Mas já modificaria Faz o seguinte Indica-se Dez para a sabatina Aqueles que na sabatina Foram aprovados Mediante os critérios De exigência Mas como é sabatinar Dez trabalhando Três dias por mês? Aí é que está o detalhe Coloque os Você está querendo Que os senadores trabalhem? Entendeu Por que nunca Isso vai acontecer Blasfêmia! Blasfêmia! Porque o trabalho deles É mais negociação Você não acha que o presidente Quando ele sai candidato Porque a gente sabe Quantos vão aposentar do STF Entre as propostas de governo Eu tinha que pôr lá Quem é que eu vou indicar Para o STF Porque essa é a maior bomba De longo prazo Que um presidente Pode ter em uma campanha É verdade É uma boa ideia Já na campanha Dizer quem será o indicado A gente já sabe No próximo mandato Quantos ministros Vão se aposentar Portanto Quantos serão indicados Pelo futuro presidente Ele já deveria dizer Na campanha Quais são os nomes Ótima ideia Para a Vinat Agora A gente já sabe Que o ministro Alexandre Moraes Não poderia ter aberto O inquérito Que isso é ilegal Ok A gente já sabe Que ele não poderia Investigar Também é ilegal Ok Agora Pavinato Fabricar provas É inaceitável Quando ele diz Use a criatividade No caso da revista Oeste Agora manda caprichar Na fabricação de provas Isso é um absurdo Parece que está pedindo Um dogão, né? Capricha no purê No milho Não, fica claro o seguinte Fabrica a prova Para referendar A minha opinião Que eu já tenho Sobre o inquérito Isso é inaceitável Agora Qual é o próximo passo? Em algum momento Esse inquérito Vai ser concluído Deduzo eu Que vai ser encaminhado Para a PGR E acho que o único caminho Possível da PGR É pegar o inquérito E jogar na lata do lixo Eu não vejo outra possibilidade Eu vou falar uma coisa A legislação é bonita Gesiane Se você pega A lei do impeachment Código penal Código de processo penal Regimento das casas Constituição Se você põe Para tudo andar em sistema Funciona Se você põe Para andar em sistema O senador corrupto Ele é afastado Pelo judiciário E o juiz corrupto No caso do STF Ele é empichado Pelo Senado E o Senado ainda Ele tem direito de recall Com o ministro Porque ele aprova Na sabatina ou não E mesmo se aprovar Ele tem o direito De empichar Se tiver tudo certo Então se a lei No Brasil é aplicada Porque a gente fica Aqui no Matara Ai tem que criar lei Ai é fake news Ai Agora nós vamos pegar A opinião Ai a opinião Dessa pessoa A gente não consegue Resolver Um homicídio Simples E que é pegar A filigrana Do discurso E quer ficar Inventando coisas Ai inventaram Agora Como é que é o negócio Que o povo usa Para achar Metelança De final de semana O Tinder O Tinder O Tinder Eu não posso usar Essas coisas Eu já estou aposentado Também Sou frígido Não tenho vida pessoal Ai o povo vai no Tinder Ai uma novidade Precisamos regulamentar Quando a gente já tem Lei suficiente E esse monte De lei suficiente Já não é usado Olha Eu acho interessante Quando eu estava Estudando para essa matéria É interessante a gente Colocar uma coisa Aqui nessa discussão Lá em 2022 Antes Um pouco antes Das eleições presidenciais O TSE Ele firmou parcerias É seu termo Firmou parcerias Com as redes sociais Com o objetivo De que essas redes sociais Não difundissem Fake news E discurso de ódio Não sei se você vai lembrar Mas por exemplo Quando você entrava No Instagram Matérias relacionadas Ao processo eleitoral Vinha com uma tagzinha Do TSE Que quando você clicasse Te direcionava Para um site oficial Do governo Para dizer se aquilo dali Era verdade ou não Ou seja Na prática O governo Que ia chancelar De acordo com o que Ele entende Que é verdade ou não Seria uma espécie De Deus Supremo Isso acontecia Tanto nas postagens De influenciadores De jornais Portais De jornais Tinha lá Essa tagzinha O que acontece É que neste mesmo período O Elon Musk Compra o X O Twitter Na época O atual X E aí Quando a gente tem acesso Agora a gente faz o corte E volta para cá Para 2024 Quando a gente tem acesso A essas mensagens Lá do passado A gente consegue Atestar na prática De que o Alexandre de Moraes Usou E aparentemente Continua usando Todo o aparato Institucional Para vingança Porque o X Não firmou A tal parceria Bom pessoal É isso aí Meu povo Não saia Sem amassar o dedão No like Se ainda não é inscrito Se inscreva Aqui no nosso canal Agora Imagina Imagina nós Imagina você Se o Elon Musk Não tivesse comprado A plataforma Do X Hum Gente Nós não iríamos Saber Nada disso Não iríamos Saber De nada A não ser essa Do jornalista Glenn Mas o Elon Musk Ele falou Muita coisa Liberou Muita coisa E também Tem muita coisa Dele Para ser liberada Acredito Que vem Muita coisa Pesada Por aí O pessoal Está esperando Acredito Que Tanto ele Quanto o Jornalista Glenn Estão esperando Essa Do dia 7 de setembro Estão esperando Passar O dia 7 de setembro Para Agressivar Mais Para uma Coisa Não roubar A cena Da outra Agora Depois dessa Do Glenn Eu acabei De entender Qual O motivo Ele Está esperando Para soltar Essas notícias Para não Virar Uma cortina De fumaça Para uma Coisa Não acabar Cobrindo A outra Está deixando O negócio Ferver Mesmo E está Fervendo Eu acho Que os caras Lá Estão Com muito Medo Estão Preocupados Pacheco Está pressionado E para Pressionar Mais ainda O senhor Pacheco É necessário Que os senadores O pressionem Fala E aí Meu camarada Qual vai ser A sua Você vai Ficar segurando E para que os senadores Pressionem Pacheco O povo Precisa Pressionar Conversar Com os seus senadores E mostrar Para eles Qual é a vontade Do povo O povo Os colocaram Lá Para Legislar E aí Eles não estão Legislando Porque tem um cara Que está se fingindo De besta Lá Ele senta Em cima Dos pedidos De impeachment E fica Tudo por isso Mesmo Mas só que A pressão Popular Ela pode mudar O rumo Dessa história Está acontecendo Coisas Com pessoas Que Não dá Nem de falar Que há uma pressão Também Para que as pessoas Não saiam Pessoas Recebendo Mensagem Do Lá É Recebendo Mensagem Nossa É uma coisa Estranha mesmo Eu não vou falar Porque eu não vi Ninguém falando Então eu não vou falar Também não Não vou Sei lá O que ninguém falou Eu vi Algumas pessoas Que receberam Mensagem Falando Que ela Participa De Seu que Fraudolento Contra o Poderoso Chefão Aí eu falei Em pleno Perto Do 7 de setembro Será que isso aí Não é para Amedrontar Essas pessoas Pode ser Pode ser Uma estratégia De amedrontar Essas pessoas Nesses últimos dias Para que essas pessoas Não saiam De suas casas E vão até A avenida Paulista Onde vai ter O ato No dia 7 de setembro A tua pauta Vai ser A anistia Mas Vai ter também O pedido De impeachment Do poderoso Chefão Que olha Em um país Sério Nós não Estaríamos mais Debatendo Esse assunto Estaria Debatendo Há quantos Anos De prisão Fulano Fugiu Desapareceu E aí O tema Seria esse Em que país O tal Fulano Foi se esconder Pegou o avião Do não sei quem Na madrugada E desapareceu Renunciou Entre outras coisas Tentando o pedido De anistia Seria sobre isso Que a gente Estaria falando Porque Só o que já foi Liberado lá atrás Já seria Passivo Aí agora Tem a ordem Vindo diretamente Dele Que foi o que Seus parceiros Falaram Olha Mas não tem Nenhuma ordem Vindo dele Isso aí É dos assessores Isso aí É de outra turma Não é ele E agora É o áudio dele É a voz dele São palavras Dele E agora Como é que Fico Como é que os pares Vão defender Esses caras Vai chegar Um momento E que eles Vão Acabar Se afastando Na minha Humilde opinião Vão falar Cara A gente vai se queimar Se a gente continuar defendendo Vai chegar um momento Que todo mundo Vai acabar rodando A gente não sabe O que esse cara Tem de informação É informação Desde 2022 São informações Desde 2022 Até aqui É muita coisa Tem muita coisa Aí dentro E eu espero Que o final De tudo Seja um final feliz Aí pra nação brasileira Né Tomara Vamos aguardar Pra que no final O povo brasileiro Saia sorrindo Dessa Senador Marcos Duval Se muda Para o plenário Tem protesto A multa milionária Recebida 50 milhões De multa Cara Qual Qual É a Lógica Diz Qual é o sentido Diz Sinceramente É Sinistro Né Lula Entrega A medalha Do mérito Da saúde Que mérito Elas são Médica São alguma coisa Que influencia Na saúde Inventou Alguma cura Pra alguma coisa Que se tivesse Que dar pra alguém Medalha De honra Ao mérito Da saúde Eu acho que teria Que ser pra algum Médico Que fez Alguma cirurgia De alto risco Sei lá Inventou Alguma coisa E saiu Bem naquilo que fez Né O que que essas duas Aí fez É aonde eu sei Lacraram Bastante Estados Unidos Prometem Reação Forte Contra Verde Após Ordem De prisão De prisão Contra líder Opositor Essa aqui Do Xi Jinping Aqui Isso aqui Em Jong Ngo Né Em Jong Ngo É Xi Jinping É do Da China Né Essa aqui É cruel Demais O cara O cara Mandou Passar O cerol Em 30 Funcionários Após Inundações Cara Isso aqui É Passar A foice Né Não foi Demitir Não Que isso O que esses Caras Acha Que pessoas São Bicho Você olha Pra cara Do cidadão Né Você fala Não Isso aqui Aqueles Gurizinho Bobinho Da escola Que você bate O pé E ele sai Correndo Na verdade Deve ser Né Deve ser Mas tá usando Do poder Que tem Pra fazer Esse tipo De coisa Mas Se tirar Esse poder Dele aí Você bate O pé Pra ele Ele sai Correndo Esse é Aquele estilo Não é Que parece Não Ele realmente É Deve ser